Não, sorrida. Tá filmando aqui, tá filmando. E é o ponto. Só que o meu co-morre, né? No Youtube. Bota no Youtube. Ele cair, né? Embaixo. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Ih, perdão a batalha. Ah, ele sofre. Calcou. Agora a careta dele. Aqui, ó. Aqui, ó.